Fala aí maninhos tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso Trazendo mais um videozinho aqui de tibia Vamos caçar hoje aqui o que? Mais uma vez no meu paladino, no meu kinae No meu mago level 220, vou fazer uma hunt de bestiária E vou caçar o que mano? Warlock, opa, e aí cara Fala oi pro video, tô gravando Manda um salve, manda um salve pra internet, cara Nóis Bom galerinha, o que que você, onde nós estamos? Magician Quarter aqui, em Alahar Iremos caçar Warlocks, o melhor lugar pra você fazer bestiária de Warlocks no mundo Na época do Responde 10x Aqui não vai ser pra XP, não vai ser pra porra nenhuma Vai ser pra quê? Pra diversão e só Se você descer aqui pra baixo, você vai entrar onde tem os Infernalish Ótimo lugar pra você caçar Infernalish também E aqui em cima tem Warlock Lembrando já de você dar o seu likezinho aqui no video Já se inscreve no canal, porque como eu falei no video passado Só 5% das pessoas se inscreve no meu canal aqui, meu parceiro Então já se inscreve no meu canal Assiste o video, se inscreve no canal E me ajuda Assiste o video passado até o final lá Porque eu dou um recadinho também Pra como as pessoas podem me ajudar Caso elas gostem bastante do meu conteúdo O que que você vai precisar pra entrar aqui? Alguma quest? Não, você vai precisar de Energy Soil Você tem que ter um Energy Soil Eu tô com dois aqui, né? Cadê? Aqui, ó Tô com dois Energy Soil Esses Energy Soils, eles custam 5 mil aqui no meu servidor Pra você vender eles no NPC, ele custa 2k Pra você pegar ele, só que Knight que pode pegar Só que Knight level 200 mais Então é um pouco mais difícil de comprar Mas tá pra comprar facinho aí Depois que você entrou Você vai ter que recuperar esses 10k de Soil aí Beleza? Entrei aqui Tem uma porta de level Então você só pode caçar aqui Se você for level 80 mais Então já estamos aqui dentro Você pode ver lá Sumiu o Soil Então, mano Você só pode ser level 80 mais Só que você não vai vir aqui level 30 pra matar Warlock Né, meu parceiro? Level 80 também você vai sofrer um pouquinho Mas já que eu sou level 200 Eu sou forte pra caralho Eu não vou sofrer quase nada pra matar Warlock O que que eu preciso também Além das SDs? Eu posso caçar no Extra Mort Ou eu posso caçar também na SD Eu vou caçar de SD porque eu tô louco pra matar os bichos mesmo Ó lá Pra deixar ele visível, mano Tá com umas Stone Shower, velho Tem a minha habilidade 1 aqui Eu dei um O Tanimorte no bicho ali, né, velho Esqueci o nome do bagulho Exenamorte, eu acho O que que é Exenamorte? É o bagulho que deixa ele... Olha, tem 3 Warlock aqui, velho É o bagulho que deixa ele visível Caso eu... Ah, caso ele fique invisível lá, mano Mas você não precisa disso, tá? Você não precisa disso Você pode caçar aí do jeito que eu tô fazendo também Com as... Com as avalanches de terra, né, mano? Eles vão ficando invisíveis E eles saem correndo E eles... É um bicho muito chatinho, né, mano? Ah, mudei de alvo Muito doido Eu tô doidão Porque eu tô de set de terra aqui, né, mano? Aí é tristeza Porque eu levo mais dano de fogo E eles são bichos de fogo, velho Olha lá, 3 Warlock Se você for level, tipo, 30, velho Não tenta fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? É, na verdade você não vai conseguir fazer isso Se você for... Se eu for nível 30 Mas tudo bem Você entendeu a ideia Pronto Deu um crítico aí, né, mano? O bagulho é muito foda Deu um crítico no negócio Veio, eu sou muito ruim caçando Warlock, meu parceiro Eu sou muito ruim caçando Warlock Olha lá, já peguei aqui Tá morto Tá muito morto Dropou um Red Tommy Bom Agora aqui, velho É só Ficar matando Forevermore, velho Tipo, mano Suave light Toma cuidado Se você for level 120 menos aqui Pra entrar aqui Eu recomendo, obviamente Que você seja Um nível Um pouquinho maior Porque Esses Warlock, eles batem, né, mano? E que você venha com uma proteção de Energy Vindo aqui com uma proteçãozinha de Energy, velho Ele tá safe, velho Tá safe demais Eu não vou te explicar quantos Warlock tem em cada sala aqui Eu vou colocar em alguma delas Muito bom Ele deveria ter todo dia Ou pelo menos aqui, né, mano? Porque se você vier caçar Warlock aqui Um dia que não é de 50.000 XP Você provavelmente vai matar Warlock por hora Aqui, velho Você vai matar o primeiro respawn Cadê esse bicho? Você vai matar o primeiro respawn E depois nunca mais vai ter Warlock na sua vida É horrível caçar aqui por causa disso, né, mano? Tipo, os caras fazem um bagulho que não tem respawn Não tem respawn Então, você tem que ir lá pra Demona, tá ligado? Lá pra Demona, mano Quem que vai pra Demona pra caçar? Eu já fui muito Cassei muito Warlock em Demona, mano É muito legal Mas é muito longe, né, mano? Então, tipo Eu gosto de respawn longe Mas Demona devia ser melhor ainda Por ser tão longe assim, sabe? Eu acho E, cara Não venha com Com set de terra aqui Pra matar esses bichos, velho Por favor Não venha Porque Eles batem bastante Eu tô levando muito waste aqui Por causa do meu set, mano É burrice, né, tá ligado? Mas de boa Tá safe Eu trouxe 800 SDs Eu não vou gravar esse vídeo, obviamente Com as 800 SDs Mas eu vou tentar Gravar Bastante aí Um Shiremort Vai, mano Ah, não trocou? Ah, eu não tenho Esqueci, burro Muito burro, mano Muito burro É Não pode ficar trocando de respawns Porque Você teria que gastar os 5K Mas você Tipo, muito ruim Olha só Agora eu morri, mano Tô muito morto, meu parceiro Tô muito morto, meu parceiro 3 Warlock Eu nunca imaginei na minha vida Que eu ia tankar 3 Warlock, cara Nunca imaginei na minha vida Que eu ia tankar 3 Warlock Nunca imaginei na minha vida Não de mago, né? Tô tankando 3 Warlock Eu não sei se é uma experiência muito boa, não Não sei se esses 3 Warlock Podem me matar Eu acho que pode, cara Sendo bem sincero Eu acho que pode Mas, beleza 700 SD, velho Quando eu era level 99 Em 2004 Eu batia mais Eu nem sei mais o que eu tava falando, meu amigo Eu tenho esse problema, né? De vez em quando eu tô falando um bagulho assim E aí, meu Uff Some Suave Que caiu aqui? Nada Famoso nada, né, mano? Eu caçei muito Warlock em Demona, velho E dava muita Muita grana Acho que eu tava falando alguma coisa de não gastar as SDs todas Não sei Eu já vim caçar aqui uma vez, mano Eu entrei aqui Matei todos os bichos E já era Ah, sobre você não poder trocar Não poder ficar trocando de respawn Porque você tem que ficar gastando sóis, né, mano? Então, mano, é bem caro ficar trocando de respawn aqui Provavelmente As pessoas não são tão ricas assim A ponto de valer a pena ficar trocando de respawn Pra você, por exemplo, tipo Em dia normal Poder pegar os Infernalist e os Warlocks, tá? Tipo, não vale muito a pena você fazer isso Então, eu não recomendo que você faça Ah, mas se você quiser Você é livre pra fazer o que você quiser, né, mano? Não vai te dar o lucro pra você Pagar a Hunt Tem dois Warlocks aqui, mano E no 10x, você já viu Se você vier caçar aqui no 10x, mano Level 120 Você vai passar um pouco de aperto aqui, né, mano? Eu não tô passando aperto, mas Tô... Tá sendo saudável aqui essa Hunt, mano Tá sendo saudável 18k de waste Nice, mano Mas é por causa dos meus itens, mano Se eu tivesse vindo com item de Energy Eu estaria... Estaria muito bom nesse bagulho, velho Muito bom mesmo Pode vir também aí com uma botinha de... Sei lá o quê Aquela botinha de Firewalker lá, né, mano? Vai dar GG demais, mano O melhor... O melhor set pra você caçar aqui é Energy Tem muito fogo no chão Parece que não, né? Mas é Energy Com um tanto de Warlock que você mata por minuto aqui Isso aqui fica todo pegando fogo Mas... Normalmente... Não é assim, tá? Tipo... Não fica tão... Fogo no chão assim Olha o bicho invisível Eu amo matar Warlock, meu parceiro Eu amo matar Warlock É tipo... Nos 10 bichos que eu mais gosto de matar Na face da Terra, cara Eu pensei nesse spawn aqui Falei... Caralho Eu vou tentar trazer... Lugares onde... O que as pessoas podem fazer de extra no 10x Warlock, velho Warlock Muita gente não... Não tem essa sapiência Tá ligado? Às vezes o cara fica pensando Puta, mano Vou ter que gravar o 10x... Vou ter que ir lá em Demona O maior longeão Onde tem infernaliste Pronto Já achei pra você Tamo aí, velho Tamo junto O maior problema é isso aqui Eu acabei de atacar um SD no Stone Golem Quem que mata o Stone Golem no SD além de mim, né? Eu, só eu Aqui também é um bom lugar pra você correr de PK É, isso aí Se você guardar um soil na bag E tiver um PK E você vier correndo pra cá E você entrar aqui dentro Você não precisa nem ter level 80 Tá? Porque você não vai entrar exatamente nesse respawn Você entra ali antes da portinha O cara... Até ele pegar o soil Você já perdeu o PZ e já deslogou E... Né? E poucos caras tem essa ideia Pô, isso aqui são anos de... De luta armada, né, mano? Pra saber Essas coisinhas aqui E... O que mais? Onde você também pode correr Isso aqui é um pouco mais arriscado, né? Seriam lá nos demons Os demons aqui de Alahar também Precisa entrar com soil Então, se você entrar com... Com soil lá nos demons Você... Você foge de PK Só que você tem que passar no meio dos respawns Então... Provavelmente quando o cara entra lá Nos demons Ele já vai atrás do cara já com soil Então... Mas com o Steph Aparentemente não serviu de nada Porque, mano... Tô tomando 18k de prejuízo Vai tá safe 700k a hora Vamos ver quanto que vai dar aqui Acho que vai bater mais, mano Acho que chega a bater um cacá aqui Sei lá Vamos ver Mano... Imagina se todo dia fosse 10x aqui nesse respawn, velho Nossa... Eu ia morrer, né? Deixa eu sair de perto pra diminuir esse meu waste, mano Diminuir o meu waste Tentar diminuir o waste aí com esses warlocks Olha, ele ficou invisível Mas eu já tinha clicado na runa E a runa bateu nele E deixou ele invisível, velho Caralho, ele cura o tempo inteiro, meu amigo Nossa, esse bicho fica invisível E corre no red, mano Por que um bicho que dá 4000 de XP Corre no red, meu amigo? Eu nunca vou entender isso Acho que deviam dar um rework Eu lembro uma vez, mano Os caras colocaram demon pra correr no red, meu parceiro Sério, velho Demon corria no red Teve uma época que o demon corria no red Ó, em geral Warlock é um bicho muito lucrativo Se você for lá pra demônio, ó No LEGO 120 com ML bom Você vai ter Você vai ter um lucro bom Dropa muita golden armor Dropa muita blue robe Tipo, muita, muita mesmo Dropa muito fenex skin amulet Dropa muito hot Que é aquele ring of the... Sei lá o que Do caralho lá, mano Esqueci o nome do ring Ah, é hot, mano Ring of the... Sei lá E o hot Ele custa 30k, se não me engano Talvez você consiga vender Até um pouco mais caro no market Porque ele é item de quest, né, mano? Não é quest exatamente Nossa, se der no stone golem Ele é item de addon Isso, de addon Ah, pode ser de quest também Mesma coisa Addon e quest é a mesma coisa Na minha concepção Carnal É a mesma coisa E então ele é bem caro Então você pode vender Tipo, em NPC por um preço E pra players de outro preço Então vai dropar bastante coisa Geralmente dropa muita coisa Não sei se nerfaram Cara, já nasceu um bicho ali embaixo, cara Esse DX é lindo, moleque Isso é lindo, cara Por exemplo Outro lugar também que dá pra caçar bastante Aqui no level 200 É Elite Hell Tem um Warlock embaixo Um Warlock aqui do canto E esse bicho que corre no head, velho Elite Hell também é um bom lugar Pra você fazer XP Não XP, né É um bom lugar pra você fazer Principalmente bestiário Até dar uma XPzinha Aqui no DX, viu, mano É que vai muita gente lá Por causa do bestiário mesmo Também Mas é outro lugar Que, cara Eles deviam reaproveitar melhor Aqui do pico Eu acho que eu já falei isso Porque, tipo Eu tenho dois vídeos De Elite Hell aqui no canal Eu acho que eu já falei isso Tipo, 50 mil vezes Que eles deveriam melhorar A primeira vez Quando eu disse Que deveriam melhorar O respawn de lá Nem existia Esse Rapid Respawn Eu matei esse bicho Não, eu não matei Cara, onde é que você foi Warlock, son? Ah, mano Eu tenho um Warlock no head Que tá sa... Ele voltou no amarelo GG O outro ali Deu toda a vida Tá safe, mano É, também O que eu posso fazer Eu posso ficar aqui E tentar lurar menos Acho que aqui em cima É o lugar mais safe Pra lurar menos Ó, tem outro invisível Aqui também Foda que eu tenho que atacar Já que eu não tenho O item A outra magia Eu tenho que atacar ele Na SD Ele tá no head Eu tenho que matar na SD Muita burrice De por uma pessoa só Bom, você não tem nada Me atacando 841k hora aqui Mano, nada ruim Eu não sei Se dá pra entrar Nesse lugar aqui Acho que não Basicamente Se você for caçar Os Infernalist Velho Vai ser a mesma fita Eu não tenho certeza Se eles ficam invisíveis Acho que fica, né? Acho que fica invisível também Cara, você pode atacar também É, Poison Bomb no chão Porque assim Eles já aparecem E eles tomam dano do Poison E aí você não precisa Ficar atacando tanta Não precisa ficar Ficar atacando tanta Stone Shower Mas, mano Stone Shower também É mais baratinho Então não vai ser o problema A Stone Shower Ninguém vai ficar pobre Por causa da Stone Shower Principalmente se você estiver Caçando de SD Igual eu Igual um Pamunha Cara, tem um Warlock Aqui do lado Tem dois ali pra baixo E se Bando de fogo, né, mano? Mais uma Skull Staff Mano, eu vou matar esse aqui primeiro Warlock é um bicho Que você pode bater nele Assim, ó Grudado Porque não vai fazer Muita diferença Ele vai te bater a distância Corpo a corpo ele não te bate Então você pode grudar nele Pra ele não correr no head Ele não vai dar diagonal Então tá safe Inclusive todos os Warlocks Você pode fazer isso Você pode vir aqui Fazer isso aqui Correr ali Pronto, GG Aí aqui você também consegue Ficar matando ele No Shower Morte Caso você seja druida Eu não sei qual magia Que você pode matar ele Acho que eu achei em terra Né Eu tenho terra Aqui Deixa eu ver Vou mudar aqui Edit Oh, nice Edit spell GG GG Não tenho Nunca precisei usar Então né GG Não tenho Exhoritera Meu boneco Velho Que cara Que tem um level 200 E não tem as magias Básicas do jogo Né mano Eu O cara O cara ainda grava vídeo Na internet Tá ligado Ele quer dar dica do jogo E não ter metade das magias do jogo Beleza Tá certo Tá certinho Você vai longe Você vai longe Vai longe Bom Basicamente Essa hunt Ela não vai mudar Nada disso Você vai ficar aqui E eu vou ficar falando com você Eternamente E você vai ficar me assistindo Caçar isso aqui Até acabar 500 SDs Não vai mudar muito Claro Você pode evitar aqui também As waves dele Né mano Se não ficar na frente dele Ajuda Eu não pego essas assassinas daggers Porque né mano Caguei pra elas Deixa eu ver quantos warlocks Eu já matei 35 warlocks Velho Porra Warlock pra porra Né mano Tem um espelho aqui No meio do bagulho Cara Ah tá Ó Se você tirar esse espelho Ajuda bastante Vai ter um ali no canto Ó cara Olha isso Olha esse respawn Velho Sério Sem maldade Se ele fosse assim O tempo inteiro Eu só ia caçar aqui Vai falar aqui não Ok Mas aí os caras Enterrariam o demônio Né mano Enterrariam Mas quando os caras Lançaram o alahar Falaram Lançaram um respawn novo De warlock Velho Vem aqui com o pau duro Na mão Tá ligado Vem aqui com o pau duro Na mão Tipo Louco Louco De Corote Mano Corote com sabor morango Vem aqui Aí eu entrei aqui Nesse respawn Tem 7 warlock Aí mano Você chora Tá ligado Você chora sangue Porque tipo Ficou imaginando um puta Num lugar Você ia caçar Warlock Na runa E não é assim Infelizmente Não é assim Mas no 10x Ele se torna Um lugar Aceitável É um lugar Aceitável Tem dois warlocks Ali mano É muito Cara Tipo Você nem terminou de matar um Já tem outro Olha lá 3 Tomar o cu Viado Olha o combo Eu vou morrer Aqui nesse jogo Eu vou morrer Como eu tava falando no jogo passado No vídeo passado Eu não morro Tá ligado 3 warlocks Me batendo Aí você morre Bom Um morreu O outro ficou Amarelo Morreu Mato demais Mano Eu sou muito matador de warlock Nossa Os cara vai me ligar pro asilo E falar que eu tô batendo velhinho Aqui mano Vão ligar pra Pro conselho tutelar De De Geliático Existe isso Alguém Cara Esse tipo de De piada Você não faz Tá ligado Né mano Isso é crime É errado Pra caralho Então mano Não dê risada Essa piada E Não faça ela Tipo Não brinque Que você vai bater Numa pessoa de idade Porque Isso é crime Na verdade Você não pode bater Ninguém A menos em quem Vota no Bolsonaro Aí você tem Obrigação Cívica De bater Nessa pessoa Mas Tome cuidado Porque se ela for Velha Criança Vai ser complicado E Melhor você não Bater em ninguém Não E só ficar assistindo Joguinho de tibia Mas deu pra entender Piada Né mano Foi piada A gente Não bate nos seus avós Não bate nos seus pais Que forem mais velhos Inclusive Se você tiver um avô Uma avó vivas Vai lá E dá um abraço Neles agora Liga pra eles E fala assim Gente Eu amo vocês Eu amo vocês Que é sempre importante Amar as pessoas Se você amar de verdade Não precisa pagar Se você não amar Não faz nada Vamos ver quanto Eu tô tomando de prejuízo Aqui nessa brincadeira 30k Se eu dropar uma Golden Armor aqui Eu já apago a hunt Tá safe 30k 928k A hora moleque Mano Vai bater um cacá Velho E você pode ficar aqui Eternamente Porque tipo Ninguém vai vir aqui Tipo Mano Agora depois desse vídeo Provavelmente Vai ter uns 5 filhos da puta Que vão vir aqui No próximo No próximo bestiário Pra fazer Obviamente Porque aí Depois o cara Lançou o bagulho E aparece Os Os pamonhão Três Warlock Mano Deixa eu correr pra cá Pronto Aí no próximo Bestiário Provavelmente Vai ter algumas pessoas Aqui Eu não sei Se as pessoas Vem pra cá De verdade Se não Serão Tipo Eu acho Que elas não Vem Eu acho Que as pessoas Vão fazer Bestiário de Warlock Lá em demora Mano Tem algum Outro lugar Pra fazer Bestiário de Warlock Por exemplo Na Inquisition Só que aí Você vai ter que Ser um pouco Mais forte E Vai ter que matar Alguns outros bichos Também Então Talvez Não seja O adequado Pra pessoas Nível 120 Mais Aqui um Lv 120 Caçando com cautela Ficando só Na entradinha Aqui Vai caçar de boa Aqui tipo Se tiver com Dois amigos Pra fazer A porra do bestiário Também Vai dar de boa Arrotei Desculpa Gente Eu não tenho Modos Eu não tenho Educação Cadê Onde é Que tá Outro Lóqui Saiu correndo E deixou O bicho Dele No No Red Cadê O bicho Achei O bicho Boa GG Moleque Assassin's Star Primeiro Assassin's Star que dropa Hoje Já vou Gastar Tudo Com o meu Paladino Se você for Paladino Também Aqui É outro Lugar Que você pode Caçar Você só Vai ter Que trazer Essa Essa Mesma runa Trouxe Stone Shower Vai matar Mais fácil Que eu Nossa Eu vou Vim muito Com o meu Paladino Level 90 Aqui Sério Eu vou Vim muito Com ele Aqui Com aquele Bicho Dá umas pedradas Nesses Warlock Aqui A única coisa Diferente É que Com o meu Paladino Level 90 Caçando Aqui Eu vou Ter que Tomar Cuidado Para não Levar HS Porque Não HS Não Levo Mas A minha Cura Não é Tão Boa Quanto Do Mago Então Tem Esse Problema Tem Uns Dois Warlock Me Bater Embaixo E Um Warlock Me Bater Em cima Nossa E Se Tentar Não Se Matar Fica Mais Fácil Então Dica Para As Pessoas Que Estão Tentando Se Matar No Jogo Não Faça Isso Na Vida Real Também Não Inclusive Se Você Tiver Pensando Em Se Matar Na Vida Real Porque Ajuda Gente Tem Vários Lugares Onde Você Pode Ligar E As Ajuda De Qualquer Coisa Pode Ligar Pode Mandar Mensagem No Facebook Sério Eu Não Preciso Te Conhecer Para Querer O Seu Bem Então Se Você Estiver Pensando Nisso Na Vida Real Troca Uma Idéia Com Alguém E Se Você Não Tiver Ninguém Para Trocar Idéia Comigo Já Passei Por Muita Merda Na Vida Sei Trocar Ideia Sobre Qualquer Tipo De Problema Que Você Estiver Passando No Jogo Na Vida Real Trabalho Escola Estudo Pai Mãe Irmão Namorada Namorado Namorado Eu nunca Tive Mas Imagino Que A Mecânica Deve Ser Muito Parecida É Tipo Caçar Warlock Ou Caçar Infernaliste Um Taca Fogo E O Outro Taca Energy Mas No Final Relacionamentos Pessoais São Sempre Iguais Falando De Mulher Homem Homem Tem Pepeca E Menina Tem Pipi E Ou Vice Versa Então Se você Gosta De Pipi Ou Você Gosta De Pepeca Basicamente Você Vai Gostar De Um Ser Humano E A Mecânica De Um Relacionamento Entre Ser Humanos Foda-se Se é Homem Ou Mulher Vai Ser Igual Então Mas Pode Trocar Uma ideia Se Porque Ajudar As Pessoas É Um Motivo Eu Não Crio Vídeos Imaginando Que Eu Vou Salvar Vidas Mas Se Isso Acontece Eu Fico Muito Feliz Também Então Para Ajudar Pessoas Não Era O Intuito Oficial Do Canal Salvar Vidas Porque É Difícil E É Muito Perpotente Falar Isso Mas Mano Saber Que A gente Faz O Bem Para Pessoas Legais Isso É Bem Interessante Cara Bem Legal Mesmo Então Se Você Estiver Querendo Trocar Uma Ideia Mano Estou Super Aberto Aí As Vezes Eu Demoro Um Pouco Para Responder Mas Mano Sempre Tento Responder Todos Meus Inscritos E Agora Para Finalizar O Víde Porque Basicamente Não Vai Passar De Assiste O Vídeo Passado Mano No Vídeo Passado Eu Falo Sobre A Plataforma Streamcraft Aí Embaixo Você Pode Baixar Você Tem Um Link Para Baixar Streamcraft É Uma Plataforma O Eu Estou Streamando Streamando Vainglory E Você Pode Me Ajudar Baixando Ela E Colocando Meu Código Que É O ID Tá Lá No Vídeo Passado Ah Vai No Vídeo Passado Mano Se Você Vê O Vídeo No Vídeo Passado Tem Um Vídeo Também Que Tá Logo Aqui No Card Se Você Entrar Neste Vídeo Você Vai Ver Como Baixar Streamcraft E Como Me Ajudar Me Doando Dinheiro Sem Você Gastar Nada No Seu Bolso E Aí Você Pode Ajudar Também As Pessoas Que Jogam Vainglory Tipo Uma Mobile Multiplayer Online Battle Arena Para Celulares E Tablets E Lançou Essa Semana Para PC Então Também Tem Para PC Ainda Tá Em Alpha Não é Nem Beta É Alpha Então Se Você For Jogar No PC Você Vai Ter Uma Experiência Bem Caquitinha Então Se Você For Ter A Primeira Experiência Com O Jogo Baixe No Seu Celular Baixe No Seu Tablet Tem Joysticks Caso Você Quiser Jogar No Joystick Eu Não Recomendo Eu Não Gosto Do Joystick Mas Tem Se Você Quiser Jogar Tem Lá E Também Dá Para Você Jogar Clicando Na Tela É Bem Legal O Jogo E Dá Vídeos Eu Não Vou Trazer Mais Tantas Lives Aqui Mas Sempre Vai Ter Uma Outra Live Aqui No Canal Então Se Você Quiser Acompanhar As Minhas Lives Vai Lá Na Twitch Beleza As Lives De Tibia Serão Na Twitch As De Vainglory Serão Na Twitch E Na Streamcraft Inicialmente Não Farei Lives De Tibia Na Streamcraft Mas Se Muito Jogador De Tibia Me Curtir O Bagulho Eu Começo A Fazer Umas Lives Beleza Galerinha Então Basicamente A Hunt É Essa Vamos Ver Se Vai Dropar Alguma Coisa Legal Nesses Ultimos Dois Warlocks Se Não Dropar GG Se Você Não Estiver Gostando Desses Vídeos De Respawn 10 Vezes Já Me Fala Que Eu Nem Subo Os Próximos Tá Suave Então Tipo Eu Abandono O Projeto No Meio Do Caminho E Nem Subo Os Próximos Já Fala Aí Mas Se Você Estiver Gostando Comenta Aí Porque Eu Vou Gravar Mais Vídeos Assim Como Eu Falei No Vídeo Passado Eu Vou Gravando Vídeos De Lugares Onde Você Pode Caçar E Fazer Um Bom Bestiário Principalmente Bestiário É XP Nem Tanto Nem Tanto Nem Tanto XP E Se Inscreve Nos Canais Mostra Pra Todo Mundo É Muito Nois Valeu Tchau Tchau Fui